O Plano Estratégico de Fronteiras, lançado para combater o crime e o tráfico de drogas e armas, completou quatro meses. No programa semanal de Rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço positivo do plano. Já foram, por exemplo, apreendidas mais de 62 toneladas de drogas nos últimos quatro meses, o que daria para encher oito carretas. Nós já realizamos duas operações Agatha. A primeira operação Agatha, por exemplo, foi realizada na Amazônia. Lá foram destruídas três pistas de pouso clandestinas, que eram usadas por traficantes. Também foi desativado um garimpo ilegal, escondido em uma área indígena. Na segunda operação, que terminou há alguns dias e foi realizada na divisa do Brasil com Paraguai, Argentina e Uruguai, foram apreendidos 650 quilos de explosivos, além de armas, munições e drogas. Nesses quatro meses, a Operação Sentinela apreendeu 65 mil munições e 300 armas. E, além disso, foram feitas 3 mil prisões em flagrante. O interessante é que uma operação complementa a outra. Enquanto a Operação Agatha mostra a força de um Estado atento, a Operação Sentinela faz o trabalho cotidiano, permanente, de investigação e informação.